E aí galera, meu nome é Victoria. E o meu é André. E nós estamos offline. Bem-vindos a mais um vídeozinho final. Estamos offline. É, meus amigos, esse hórego eu vou falar com você. É bonito demais. Olha aí, ó. Paisagem zona. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Que coisa mais linda. As montanhas com os pinheiros. Olha aí, ó. Aqui tem que não tá tendo tanto pinheiro. Aqui ali pra trás tava mais florido, né? Mais cheio de pinheiro. Mas aqui na lateral, que vocês podem ver lá em cima, ó. Que é bem bonito. Depois, mais pra frente, vai ter uns lugares mais bacana. Aqui nós estamos na highway. Recém saímos aqui da cidade. Mas só pra vocês terem uma noção de... Estradinha aqui é da hora. Boa demais. Não tem muito buraco. Quase nada, na verdade. E é isso aí. Vamos dar. E temos 3 horas de viagem ainda. Vamos focar aqui, ó. 3 horas e 18. E é isso aí, meus amigos. Galera, olha que coisa mais linda. Essas coisinhas amarelas, ó. Junto com os pinheiros. Lindo demais. Você tá maluco, ó. É, ó. Na montanha ali, ó. Caldo. Ó. Lindo demais. Você tá doido. Muito, muito lindo. Tô vindo até com as paquinhas de trânsito. Galera, olha que final de tarde abençoado, ó. Sol, os caminhãozinhos ali. Guarda o sol aqui. A gente só vai dar uma última abastecida. Tamo chegando... Tamo a 27 minutos do nosso último delivery do Corvette, que a gente nem mostrou. Mas a gente vai mostrar ali no posto já pra vocês. Galera, a gente nem mostrou a entrega do outro carro. Vocês não tá ligados. A gente vai contar o que passou, mas foi uma experiência horrível, horrível. Então, já já a gente vai compartilhar. Eu e o André estamos, assim, meio que em choque ainda. Ó. Tudo colorido os caminhões. Ó, que doido. Tudo de cor diferente, chamativa. Não, mas já já a gente vai compartilhar com vocês, né, o que passou com a gente. Então, fiquem aí ligadinhos. Galera do céu, pega a nave aqui, ó. Pega. Tudo isso de botão. Não sei pra quê. Mas aqui troca a margem. Aqui, ó. Quantas milhas tem aqui, Mar? Deixa eu fumar aqui, ó, galera. Parece até lá no vidro, lá ele projeta o negócio. É, tá com 52 milhas. Tá novinho o carro, ó. Pega. Muito top. Corvetão, vou mostrar por fora. Ele é amarelo, galera. Ó, as portas. Meus amigos, vamos deixar a UBO pra contar amanhã durante o dia. Chega, chega, chega de coisa ruim hoje, que, nossa senhora, hoje o dia foi tenso. Mas, graças a Deus, tamo vazio. Descarregamos. Ó, que legal letreiro. Galera, a gente tá aqui em Portland. Brunão, Portland, Oregon. É, a gente... Amanhã já vai, já tem carga descendo pra Los Angeles. A gente vai carregar pra Los Angeles. Tem um carro só, na verdade, um caminhãozinho. Um caminhãozinho. E aí a gente vai contar pra vocês o B.O. que deu. Que, nossa, desgastou a gente no tamanho do mundo, que vocês não tá ligado. Senta, Cris. A Vitória até chegou a chorar, né, Vitória? Ele chorou, de verdade. Nossa, foi tenso. Mas, agora a gente vai comer o melhor hambúrguer dos Estados Unidos. Aquele que nós provou hoje era bom, mas nem se compara com esse aqui, galera. O lugar aqui, ó. É PDX Sliders o nome. E o lanche chegou. Foi muito rápido. Galera, olha aqui, ó. O lanchinho da Vitória. É um lanche de frango. Esse aqui é a metade, tá? É tipo assim, o tamanho full, o teu tamanho é a metade. É. Eu peguei o full porque... Isso que dá pra dizer... Eu peguei o... Esse aqui porque... Eu morro de vontade quando eu venho aqui, então... Eu sempre pego o maior. E se extrapola um pouco. A batatinha deles é uma delícia também. Sequinha, top. E o nome do lugar é PDX Sliders. É esse aqui, ó. Um dia quem quiser vir conhecer. Esse aqui é o melhor hambúrguer de todos. Esse da Vitória é bom, mas... Esse aqui é o melhor dos Estados Unidos, galera. É. Esse aqui é o melhor dos Estados Unidos. O melhor. Não tem o que falar. Eu já provei muito de nada igual esse aqui. O nome dele é Steel. Igual de ferro. Quando vem aqui pede full, Steel. E PDX fries. Pede X fries. Beleza? Vamos comer agora que nós merece. Fala, galera. Bom dia. Olha só, gente. Que tristeza isso aqui. Isso aqui é tão normal à luz do dia. Que você vê mais isso do que qualquer outra coisa. É, condomínios de barraca. É, galera. Gente que mora na rua. Aqui em Porto, que fica na divisa aqui com Washington State. Que tem outra cidade que se chama Vancouver. Que fazem divisa, galera. Aqui a quantidade de morador de rua é muito grande. É muito grande. As coisas aqui é tudo pichado. As ruas são bem sujas. Aqui tá bem limpo, pra ser bem honesto. E aqui, ó. Como vocês podem ver, olha que coisa mais linda. É os pinheiros. Tá chovendinho, assim. Aqui chove bastante também. Aqui é tipo o Searo, que chove bastante. É. E aqui é um lugar bem bonito, bem bacana. Mas o que estraga, né? Essa cidade aqui, que o nome é Portland. Até onde a gente foi comer ontem um hambúrguer. É esse tipo de pessoas, né? Que moram na rua. Que a gente imagina porque... O que que acontece? As drogas aqui no... Nesse estado, na Califórnia, em Washington. O estado são liberada. É, então tipo assim. Acho que a galera meio que se perde. Mas tipo assim, é liberada em muitos estados que também é liberada. Ó, carguinho, ó de carro, tudo precioso. Aí é carroller. Pode falar que é carroller, tá? É, olha a compactação dos caras. Tá levando carro, mas não disse como. O problema, galera, continuando, é que a gente imagina que... Né, porque também é que a cultura daqui, o governo... Exato. Tem outros estados que é liberado a droga, mas o estado, a cultura do estado, não é tão... Não é tão quanto o West Coast. Califórnia, Oregon e West State são... Assim, ele tá cada vez mais se perdendo. Por quê? É, o governo não tá nem aí. O governo deixa... É, eles deixam pautorar e... É o que é. E não faz nada pra arrumar. E cara, aqui é a costa mais linda do estado do estado. Sim, aqui é muito bonita as coisas, entendeu? Aqui é 880, ou o lugar é muito lindo, pessoas muito educadas, ou é, tipo, muito sujo, pessoas mal educadas. Então, é bem difícil aqui. E assim, tem vários estados com a droga deliberada, mas o governo não é igual daqui, entendeu? Ele é mais forçado, assim. A gente vai lá na Califórnia, por exemplo, e a gente, às vezes, entrega os carros pra cliente, né? E os caras falam, não, isso aqui há 10 anos atrás, 5 anos atrás, isso aqui não era essa bagunça. É, todo mundo, tipo, as pessoas que moram aqui há muito tempo já querem sair, entendeu? Porque falam que tá muito bagunçado. E é uma pena, né? Porque o lugar, de fato, olha só que lindo, ó. Tudo... É... Eles tentam cuidar bem, entendeu? Mas as pessoas destroem tudo. É muito triste isso. La vida não é fácil, meu irmão! Ó, um dos meus sonhos, né, é modificar uma caminhonetinha dessa aqui, ó. Montar uma toda diferentona, com uma cor da hora, uma suspensão bacana. Galera, eu sou apaixonado, apaixonado nessas Fordzinhas aí. Cê tá crazy. Ó, Fusca Azul! Ai! Você não é brasileiro não, moleque? Não. Uma hora dessa, gente, olha aqui. É, American Neck. American Neck. Mal quem avisa. Gente, olha a Fusquinha ali, ó, azulzinho. Que fofinho, cara. Such a vibe, meus amigos. Olha aí, ó. Chuvinha, pinheirinho, pá, Fusquinha. Deixa eu encostar aqui a cabeça na janela aqui e fingir que eu tô no filme. Aham, e chorar. Pode chorar. Cê tá doido? Top! Gente, chovendo desde a hora que a gente acordou. Sério. Agora aqui tá um pouco mais claro, entendeu? Mas antes tava uma escuridão. Mas é, é partida. A gente tá indo para onde agora? Nós vamos para um lugar pertinho da famosa Searo, meus amigos. Sim, a gente tá indo na casa de uma amiga minha. A gente tá indo no estado, a gente já tá, na verdade, no estado de Washington, onde foi gravado, pra quem é das antigas, Bruno, bota um trechinho lá. O filme Crepúsculo. É, quem não souber desse filme aí, pode parar de seguir nós, por favor. Não, uma hora dessa, não para não, mas ó galera, assiste o filme aí, Crepúsculo, é um filme bem antigo, a gente assistia quando passava na Globo, antigamente. Não, todo mundo assistiu, eu tenho certeza, era tipo assim, Velozes Furiosos, entendeu? Da modernidade. Com certeza o tio não assistiu, porque o tio fica falando que aqui só tem o Clemão, velho lá, tio, tio. Eu tenho certeza que você não assistiu, Crepúsculo. Não, certeza que ele assistiu sim. Enfim, estamos indo passar o final de semana na casa de amiga nossa, é Beca aqui. Vamos passar o final de semana juntos e vamos dar um pulinho ali em Seattle pra mostrar um pouquinho pra vocês. Quem sabe, não sei, vamos ver como que a nossa amiga tá, que a nossa amiga ela tá grávida. Tá gravidinha. Tá gravidinha, então a gente não sabe, mas talvez, quem sabe, a gente não vai no primeiro Starbucks. É verdade, dos Estados Unidos, é verdade, do mundo, foi onde fundou o Starbucks, galera. Então é isso, estamos indo rumo lá, a nossa carga deu ruim, na verdade não deu ruim, deu ruim, nós deu ruim, entendeu? É, a carga na verdade não tava batendo nenhuma das cargas indo pra Los Angeles, que é pra onde a gente queria. É, a gente chegou a pegar um box truck indo pra Los Angeles, mas não tinha mais nada ainda. Aí a gente não ia ficar no prejuízo, por mais que tava pagando super bem, a gente não pegou porque ia levar a fumo, entendeu? É, a gente já tava, na verdade, estressado ontem, né, estressou muita gente, que a gente vai contar agora pra vocês o que aconteceu. É, e daí a gente falou, ah, vamos descansar, a gente já viajou bastante, vamos dar um break, semana que vem a gente dá um restart, um restart e continua aí. Exatamente, top. Então tá, pessoal, vamos falar o que passou com a gente ontem, porque foi muito triste, a gente ficou muito bolato, a gente chorou de raiva. Eu sei se vocês viram no nosso treino, aquele carro roxo, lindo, maravilhoso. Foi muito engraçado, porque quando a gente foi pegar aquele carro, foi porque a caminhonete não deu certo, né? Lembra que a gente mostrou pra vocês que não tinha dado certo a caminhonete? E a gente foi buscar aquele carro que não tava funcionando, mas a cliente era tão querida que o carro era do pai dela, o carro não funcionava e ela queria fazer funcionar em homenagem ao pai, entendeu? Então, tipo, ela foi muito querida, ela abraçou, a gente levou um abraço de um cliente americano, que ela era americana pura, descendente pura de americano. Pra adiantar, galera, o carro, ele tinha airbags, ele tinha suspensão à arca, só que como ele não funcionava, e ele tinha uma inclinação, as airbags da frente estavam, tipo assim, socadas no chão. Então, era um carro assim... O carro tava meio empinado, assim, tava bem embaixo, raspando no chão. Sem mentira, a hora que eu fui colocar o guicho, o negócio do guicho não entrava embaixo do carro. Eu tive que colocar uma cinta, um strap, por dentro do chassi, da barra do chassi, pra me puxar. De tão pequeno que tava, é, baixo o carro. E mesmo assim, a gente cuidou na hora que a gente foi carregar. A mulher super agradeceu a gente pelo cuidado que a gente teve com o carro. Ela ajudou nós, a gente usou as madeiras pra calcemos o máximo pra subir o carro. Resumindo, no pick-up, foi tudo bem, graças a Deus. Deu muito trabalho, muito trabalho, perdi muito tempo e nem tava pagando bem ao ponto de, nossa, pelo trabalho que deu. Mas mesmo assim, a gente se comoveu com a história da mulher e beleza. A gente tomou cuidado como se fosse nosso, entendeu? Mas o que aconteceu? O carro já tava meio riscado embaixo, porque aí teve outra pessoa que não teve o mesmo cuidado que a gente teve, e raspou embaixo, tinha um monte de risco, assim, branco embaixo. E talvez era até o dono, a gente nem sabe, porque o carro era muito baixo. Era muito baixo, entendeu? Então às vezes ficava andando com ele baixo mesmo e pautorando. Tá, beleza, a gente carregou, tudo tranquilo, gente, o carro, uma benção. Na hora de entregar, o cliente, né, a pessoa que a gente entregou era dono da mecânica que ia arrumar o carro, entendeu? O carro tava impecável por fora, como vocês viram, então era só a mecânica que tinha que arrumar. Aí o que aconteceu? A hora que a gente tava descendo, tinha, tipo, sete pessoas em volta do trailer assistindo e tirando foto. Então já ficava aquela pressão, a gente falou, vamos tomar um cuidado muito mais essa do que a gente tomou pra pegar. Aí beleza, a gente colocou mais madeira, as rampas ficam cobertas pelas placas de madeira, entendeu? Mas era madeira lisa, então assim, por mais que raspasse, não ia riscar. É, e a gente já usa madeira porque a madeira, ela é um material que ela não causa nenhum... Ela não risca a tinta, né, do carro. E a gente desceu bem devagar, a gente desceu com o guincho, tava no controle. Eu desci ele bem devagar, ele já tava no finalzinho da rampa, na roda. Só que a parte do finalzinho é que onde o carro inclinava muito e aí acabou que ele, tipo assim, ele ficava pertíssimo. Só que o que que acontece? Pra mim não ter muito trabalho de eu tirar o guincho quando o carro já estivesse no chão, eu peguei e falei pra Vitória, ó, pisa no freio que eu vou pegar e vou tirar o guincho e você desce o restinho. Tipo assim, faltava um espaço assim pra ele sair fora. Ele tava dentro do carro, tipo, manobrando ele pra descer no guincho. E gente, era um carro 1964, entendeu? O freio não tava muito bom, ainda mais pra segurar uma descida de uma rampa assim de uma vez. E nisso o cara, tipo assim, não, tem que ligar o carro, tem que ligar o airbag. Tipo, moço, não funciona. Mas ele foi teimoso, tentou ligar o carro, não ligou. Enfim, o cara foi assim... Não, pela primeira vez nos Estados Unidos, assim, na minha vida, vamos dizer assim, eu senti raiva ao fundo, assim, de, cara, fazer uma loucura. Porque, o que que acontece? O cara começou a gritar com a gente. Ele tava me tratando mal, mas gritando, mas falando. E eu tava de boa, porque eu já lidei com gente, né, estúpida, e eu tô nem aí. Só que, o que que acontece? Ele começou a acusar que a gente tinha riscado embaixo, certo que já tava. É, já tava. E a gente mostrando a foto que já tava, e ele, tipo, gritando, chamando o André de... E ele não era o dono, ele era o dono do shopping. Do shopping, que ia reformar a mecânica. Não, ele não ia reformar a mecânica, ele só ia fazer funcionar o carro. E o que que acontece? O momento quando eu estourei, foi o momento que ele tratou mal a vitória. Eu tava contando o dinheiro, colocando assim no capô do carro, né, porque a gente sempre conta, tipo, em cima do carro. Pra pessoa ver. Pra pessoa ver que eu tô contando certo. Exatamente. Ele pegou o dinheiro e falou assim, isso é super não profissional, não se conta dinheiro num carro clássico desse, você vai estragar a tinta. E a gente ia colocando dinheiro em cima do carro, ele falando que ia estragar a tinta. Não, ele não queria que a gente encostasse no carro. E a gente, tipo assim, tirando foto do carro, a gente vendo se era sujeiro, a gente passava o dedo assim pra ver se era sujeiro ou risco. É, mas eu não pegava a unha e fazia assim. Ele fazia assim. É, a gente só passa o dedo assim pra ver se era sujeiro ou risco. É, eu só passo assim, vejo até a hora que a gente foi entregar o Corvette, o novo, o amarelo. É, o cara mesmo, o dono, né, que foi receber, ele passava a mão assim pra ver que era, tinha sujeira, né. E o cara mó de boa. E o cara que era o dono do, do shopping, né, o dono do lá, querendo arranjar confusão, galera. É, aí o André tava tipo fazendo isso na glamparia, né, e ele falando, não toca no carro. Não é pra você tocar no carro, é um carro clássico. Você não sabe o que isso significa porque você não tem nada. Mano, a hora que ele falou isso que eu não tinha nada, galera, vocês não tá no... Ou, foi uma treta assim, ó, a gente só vai adiantar. Só que o mais engraçado, até esse ponto, a gente não tinha falado um arco. Não, eu tava... Não, eu tava nem gritado, falado nada pra ele. Eu tava foda, assim, eu falei, ai, deixa esse maluco aí. A gente olhava pra ele, tipo, fazia assim, entendeu? Mas, gente, o melhor ganho tava desse tamanho, assim, cheio de merda pra rolar pra ele. Daí, nisso, o André pegou e falou assim, eu não tenho nada, olha o nosso caminote aí no trailer. Ele falou assim, e você acha que é a mesma coisa? Eu falei, tipo assim, galera, aquele carro, ele não custa nem 30 mil dólares, sabe? Tá bom que é um carro clássico, eu entendo. É, é um carro clássico, a gente, entendeu? E a gente cuidou muito, eu sempre cuido muito bem, porque, principalmente pela situação da mulher. Vocês viram, a gente carregou um carro, tipo, único no planeta Terra, que vale mais de milhão aquele carro, entendeu? Galera, e assim, ó, só pra adiantar pra vocês, eu sei que a treta deu grande, deu uma treta feia lá. É, a hora que nós terminou de descarregar e carregou, a Vitória começou a chorar, porque, cara... Eu mandei, fui mandar mensagem pra cliente, que tinha sido super querida com a gente, ela falou que ia contatar a gente pra trazer de volta pra ela. Eu falei, olha, não vai dar pra gente levar de volta pra você, porque o cliente foi muito, muito mal com a gente, tratou a gente muito mal. E nisso eu comecei a chorar, porque, gente, a situação foi tão péssima, a gente se sentiu tão humilhado, que, meu Deus do céu, jura, eu comecei a chorar, chorar, chorar. O André teve uma hora que quase chorou de raiva falando com o cliente também, porque, como eu falei, tinha sete pessoas em volta do carro, todo mundo viu como ele tava tratando a gente. Não, e outra coisa, a hora que nós baixou o Corvette, o filho dele foi lá, abriu o Corvette. Entrou no Corvette, tirou foto no Corvette. Nem, tipo assim, ah, o carro é nosso o Corvette. Foram lá, nossa, a gente estacionou do lado, tipo, e a gente, ah, de boa, tira foto. E a gente sempre é bem de boa. E o cara tratar a gente daquele jeito, galera, eu voltei lá, a hora que a Vitória começou a chorar, eu xinguei tanto aquele cara, tanto aquele cara. Ele falou que ia chamar a polícia, eu falei, chama a polícia, tô nem aí pra você. Ele gritava na minha cara. Eu era, olha, eu vou falar pra gente, vem que tem que ser. Aí o André falou assim, vai lá pedir desculpa pra minha esposa. Aí ele falou assim, devolve os 600 dólares, porque a gente foi pago no carro, 600 dólares por essa dor de cabeça. E devolve os 600 dólares que eu peço desculpa pra ela. Cara, meu Deus, eu falei, meu Deus, eu falei, that's all about the money. É, tudo sobre dinheiro. É, tudo sobre dinheiro. Eu xinguei, já tinha xingado ele, chamei ele de pedaço de lixo. Galera, ele deu tudo o que é jeito. Que é um elogio, desculpa os lixos, entendeu? Que foi uma ofensa ao lixo, entendeu? A gente chamar ele. Galera, o cara gritava na minha cara, ele gritava. Ele chegava na cara do André e gritava, chamava ele de idiota e tudo. Galera, eu quase que eu peguei um pedaço de madeira lá, mas olha, eu ia arrebentar a cara daquele maluco, vocês não tá ligado. Eu ia, sei lá, o que eu ia fazer, a minha vontade era pegar o meu trailer, pegar... Não pode violar, não pode violar a diretriz do YouTube. Eu pedi pra Deus, pedi pra Deus sabedoria, porque a minha vontade era eu pegar o trailer e entrar de ré dentro daquele shopping de lá e arregaçar com tudo. Mas, tipo assim, a gente, às vezes, tem que ter muita sabedoria, porque na hora da raiva a gente causa, às vezes, coisas que vão ficar pra vida inteira, entende? Então, tipo assim, pessoas assim, galera, não merecem o nosso respeito, não merecem o nosso choro, a nossa dor de cabeça. Isso é uma lição pra gente, a gente agiu, graças a Deus, com toda a sabedoria. Eu ainda fui lá, xinguei ele, assim, só porque eu precisava, tava aqui, ó. Não por mim, porque eu já passei por situações que, ó, tô nem aí, mas pela Vitória, porque, velho, com a hora que eu vi a Vitória chorando, assim, nossa, eu fiz a volta, eu já tinha, eu já tinha saído de lá, eu fiz a volta, fui lá, até a Vitória ficou preocupada. É que eu falei, André? Eu já cheguei gritando, eu falei, esse é um pedaço de lixo, vai lá fora agora, vai lá com a Vitória, eu pedi desculpa pra ela, aí o cara veio, aí o cara me ameaçou, porque ele tava, eu tava dentro da propriedade dele. E aqui nos Estados Unidos, é tipo assim... Se você invade a propriedade de alguém, você pode ir realmente preso. É, eu posso ir preso, eu posso levar um tiro, sabe, porque eu tô invadindo a propriedade do cara, entende? Então, tipo assim, aí eu não tive muito o que fazer, mas vou falar pra você que eu acho que se ele tivesse gritado daquele jeito que ele gritou comigo depois, na rua, aí eu tinha, sei lá o que que eu tinha arranjado, tinha pego uma estresse... Galera, vai violar as diretrizes do YouTube, mas passou, acabou, só sei que, tipo, deu estresse, muito estresse em nós, mas acabou, passou, que Deus abençoe que nada mais de cliente, assim, aconteça. E é isso, péssima experiência, desculpa aí pela história um pouco mais comprida, mas... É, eu pensava compartilhar que nem tudo é arco-íris nesse vídeo, que você vai ter que lidar com gente mal encarada, entendeu? Então, assim... Olha, é difícil, é difícil pegar, é difícil eu chorar de raiva, eu chorei aqui nos Estados Unidos umas duas vezes de raiva, que fizeram comigo, e... mas é difícil, tem que ser um bagulho muito grande, e ontem eu chorei de raiva, galera, chorei de raiva. E ficou tenso, né, mas... Mas Deus... É, isso passou, Deus passou, Deus vai... e ainda tem que orar por uma pessoa dessa, entendeu? Então, assim, todas as bênçãos do mundo pra aquela pessoa... Pra que aquela pessoa mude. Pra que aquela pessoa mude, que os filhos não nasçam, não nasçam, não seja igual ao pai, porque... E galera, só pra encerrar, não seja a pessoa que bota um bem... Um bem acima... Acima do respeito que você tem pela pessoa. É, do respeito pela pessoa, porque... Galera, o bem a gente perde, ganha, e não dá nada. Agora, a pessoa... O respeito que você trata, alguém que fez um serviço pra você... Exatamente. Entendeu? É isso, não seja assim.